Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal AR Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como a gente pode abrir uma conta na corretora EquiOption, então assim a gente está começando a negociar na compra de ações, criptomoedas ou até mesmo negociar na compra de euro e dólar. Bem, o link eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, aí quando vocês clicar vão ser redirecionados para essa página. Bem pessoal, chegando aqui o procedimento agora vai ser bem simples, pois para você que está chegando agora não tem conta, então vai ter que abrir uma super rápido e prático mesmo. Vamos clicar aqui em começar gratuitamente, vou ser redirecionado aqui para o final da página, onde você vai colocar seu melhor e-mail, escolher uma senha e inscrever-se. Ou se você já estiver logado aqui no Chrome com alguma conta de e-mail, você pode clicar aqui e já vincular uma conta que já esteja já ativada aqui no Google Chrome. Mas enfim, digamos, você vai colocar seu e-mail, depois de ter selecionado seu e-mail, escolhido uma senha, vamos aceitar aqui os termos e depois clicar aqui em inscrever-se. Bem, eu não vou salvar aqui minha senha no navegador, né? Veja que está carregando aqui já a plataforma. Nessa etapa aqui a gente vai escolher qual modalidade a gente quer iniciar. Não se preocupe, pois não vai envolver dinheiro por enquanto, pois a gente tem uma opção de começar a treinar com a conta fictícia, onde está simulado ali um valor de R$10.000, quando a gente vai estar operando, para tanto conhecer a plataforma, ver como é o método de compra e de venda, enfim, conhecer o layout aqui da plataforma por completo. Eu vou escolher aqui a conta gratuita, nessa conta de treinamento. Você também faz a mesma coisa, pois a conta real a gente só vai trabalhar com ela mais tarde. Então, clica nessa opção. Perceba que a gente já fica com o nosso saldo aqui de R$10.000, ou no caso R$10.000, onde a gente tem várias opções aqui para negociar. Mas, enfim, essa parte de compra e de venda aqui, de determinada moeda ou ações, eu vou deixar para o próximo vídeo. O meu foco principal aqui mesmo foi na criação de conta e mostrar para vocês é o término dessa criação dessa conta. Bem, se a gente clicar aqui no nosso perfil, perceba que eu tenho aqui a opção de carregar foto, dados pessoais, depositar em sua conta, retirada de fundos, enfim. Tem várias opções aqui que a gente vai estar falando sobre elas. Perceba que o nosso e-mail cadastrado está aqui. Agora eu vou fechar aqui essa aba que está aberta aqui. E eu tenho aqui a minha área de visão mais completa, que dá para me ver com mais detalhe aqui, o gráfico de tendência de alta ou queda. Bem, pessoal, isso foi aqui mais um tutorial onde eu mostro para vocês a como criar uma conta na Ike Option. Tendo qualquer tipo de dúvida, meu WhatsApp está contido na descrição desse vídeo ou, se não, você pode deixar a sua pergunta logo abaixo desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like se você não for inscrito aqui no canal, no caso, esteja chegando aqui pela primeira vez. Se inscreva para ficar por dentro das novidades. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima videoaula onde eu vou estar mostrando para vocês como nós iremos operar aqui nessa corretora. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.